Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível Eu me chamo Elton, estou aqui na feira de alumínio e plástico em Caruaru Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Bora lá pra mais um vídeo Bom dia, Dedê Gente, mais um vídeo aqui em Nossa Senhora do Desterro Vamos mostrar mais algumas coisas pra vocês Valores de panela, prato, xícara, caneca, copo Dedê, vamos começar por essas panelas? Bora Caldeira, mano Da alegrete, né? É, alegrete, fica de oitenta Oitenta reais, é a tampa de vidro? Isso Tampa de vidro As panelas mais baixinhas, fica de oitenta também Oitenta reais essa daí? Essa maiorzinha aqui, ó Essa é só uma interaderente, né, Dedê? Uma interaderente Noventa reais Noventa reais isso aqui, ó Um xícara Fica de oitenta Uma tampa de vidro também, essa daqui, fica de oitenta reais também Essa é pra peixe Essa é grandona, né? Oitenta Oitenta reais Essa é mais baixinha, né? É, tamanho vinte e quatro Fica de cinquenta reais Tamanho vinte e quatro Por cinquenta reais Pô, Dedê, aceita cartão aqui também? Aceita Aceita cartão, né? Fix, cartão, né? Vamos usar aqui, a fícara é reta Três pecinhas por cinquenta reais Três peças Ela é mais altinha do que aquelas Que o pessoal vende por aí, né? Vamos usar essa daqui sem tampa Ela é sem tampa, né? É, cinquenta reais Cinquenta reais ela Essa daqui, tamanho vinte e seis Essa é tamanho vinte e seis, é? Sessenta e cinco reais, tamanho vinte e seis É igual aquela outra, só que menor, né? É, menor Essa é de dezoito ao vinte Ela é dezoito ao vinte tudo Dezoito ao vinte Quarenta e cinco Quarenta e cinco reais, com três peças também Vamos usar aqui a cofeteira Aderente também Trinta reais Essa marca Alegreta é muito boa, né? Pra eu ver É, até por Não tá bom Vamos usar assim, fica de vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Essa frigideirazinha pequena Vamos usar aqui a lequeira assim, a menorzinha Fica de vinte e cinco Vinte e cinco reais colorida De trinta Tem ela vermelha Trinta reais Tem essa daqui outra cor também, né? Tem ela de alumínio polido Fica de vinte Essa alumínio fica de vinte, né? É Temos aqui a cofeteira, também quatorze O tamanho quatorze está bonitinho Fica de quarenta reais Quarenta Essa é a tampa de vidro também? É Tampa de vidro, né? Com cofeteirazinha pequena Temos aqui o tamanho dezoito Fica de cinquenta reais Tamanho dezoito por cinquenta reais E o lugar aqui, a cantarola A partir de duzento Tampa de vidro, cinco peças Mantadeirei também E temos esse outro aqui de duzentos e cinquenta Duzentos esse, né? E o colorido fica de duzentos e cinquenta Esse aqui é mais resistente, né? Mais forte, né? Ô, Dede, esse aqui já é tudo preço de atacado, né? Preço de atacado já Beleza Vamos pra tigeirinha Pra tigeirinha Oito estampas aí Oito estampas diferentes A unidade sai a dez Levando a caixinha pro doze Sai a oito e trinta e três Cinco reais a caixa Se você compra separado Fica a dez reais a unidade, né? E comprando a partir de doze Já sai oito reais, né? A oito e trinta e três Oito e trinta e três Temos aqui a xícara E esse modelo Tá pra chegar mais modelo Só esses dois modelos E com um perezinho diferente? Fica de doze reais a unidade A caixa fica de cincuatro e quatro O Dede, doze e a unidade É o perez e a xícara Ou só a xícara? O perez e a xícara, né? Aí temos aqui o xícara assim Com essa estampa A partir de dez reais Fica de cento e vinte a caixa Cento e vinte a caixa, né? Por doze Tem esses pratos de sobremesa, né? Tem os pratos de sobremesa Esse estampa aqui Essa é aquela lixa É de vinte e seis centímetros Só a partir de cento e vinte a caixa Só a doze A doze reais, né? E esse aqui São Tamanho vinte e quatro Tamanho vinte e quatro Isso aí? Centímetro Porque você olhando de longe assim Parece que é tudo igual Mas tem os tamanhos Tudo certinho, né? De cem reais A caixa vem com doze, né? Tá oitenta e três E a unidade só a dez A unidade dos pratos Só a dez O raso e o furo É o mesmo preço, né? A unidade só a dez E na caixa Você levou na caixa Essa é oito e trinta e três O mesmo preço da tigelinha, né? Tanto fundo como raso Essa aqui são os fundos, ó Aquele branco ali O pessoal compra muito Pra restaurante, né? Isso aqui também Isso aí, né? E o branco também É o mesmo valor, né? De dez reais Garrafa de café De meio litro Da termolar Termolar Meio litro De vinte e oito reais De vinte e oito reais Temos vários os tempos, sim Temos essa daqui Modelo da Amor Essa é novidade, né? Da Amor Fica de vinte e cinco reais Essa marca é boa, né? Temos elas assim A parte de trinta Trinta reais Coloridos Da San Remo Cinza, vermelha, preta Temos essa daqui Pra água Isso aqui Pra pessoal levar Pro trabalho Pra academia, né? Pra escola também O pessoal leva muito Essa de imox Fica de quanto, Dedê? A de nós fica de cem reais Cem reais É da Amor Essa, ó É que bom ver Isso Temos essas aqui, ó Tá vendo? Da San Remo Cinquenta A da Da Amor É de cem Aquela inox, né? E essa outra De cinquenta reais Temos essas aqui É um litro e oitocentos Quase de vinte Temos ela verde Branca, vermelha Azul Fica de quanto essa, Dedê? Essa fica de noventa Noventa reais E temos elas Dessa cor aqui da Amor No momento só Preita Preita, roxa, rosinha Quatro cores, né? É, no momento Vinte reais Chegar Vinte Vinte reais A caixa de vinte Pessoal, essa é chica Tá de quanto, Dedê? Essa fica a partir de cinco reais R$60,00 a caixa com dúvida E ela é grande, né? Não é Só um chicão Só cinco reais Já fica assim Com vinte e quatro Cem reais a caixa Com vinte e quatro A caixa Fica de cem reais a caixa, né? Com vinte e quatro Com vinte e quatro R$70,00 a caixa É a tulipa pequena Temos essa chicinha assim, ó Quatro blusa na caixa Fica de setenta reais Setenta reais com quatro blusa Dá o quê? Dá quarenta e oito, né? É Quarenta e oito Temos Copa Americana aqui, ó A partir de vinte e oito a caixa Vem com quanto, Dedê? A caixa? Vem com vinte e quatro Vinte e quatro, né? Só vinte e oito reais a caixa Temos galeteira assim A partir de dez reais Duzentos e vinte a caixa Dez reais galeteira Tá um preço muito bom Temos assim O pacote de xícar Trinta reais Trinta reais aí com seis Tem uma jarrinha assim, ó A partir de dez reais Dez reais a jarrinha Sete cento a caixa Vem com seis Temos a caixa assim, ó A partir de sete quarenta e quatro Tentos e quarenta e quatro a caixa, né? Com vinte e quatro Com vinte e quatro E esses copinhos aí Saem muito, hein? Aperitivo Cem reais a caixa com dois Quatro copos Pra peritivo daquele barroco, né? Isso Tem as chiquinhas É bom pra apresentear Porque já vem na caixinha, né? Já vem tudo A dez a unidade Cem reais a caixa Sai a oito e trinta e três A caixa Oito e trinta e três a caixa, né? Tem uma caixa de copo aqui Unidade Sai a treze Leva na caixa Fica de setenta e cinco Sai a dois e cinquenta Se levar a caixa O pacotinho sai a dois e cinquenta, né? Aqui sai a dez Mais em conta Dez reais Mais fraquinho Mais fraquinho não Mais simples, né? Depende do desenho Isso é como Três traças A partir de dez A unidade Cem reais a caixa com dois Sai a oito e trinta e três Oito e trinta e três Tem um jogo de prato A partir de trinta e cinco Aí tem esse barroco Tem esse cristal aqui, ó Raso Dois fundos Esse daqui fica de quanto? Esse fica de trinta e cinco De trinta e cinco, né? Trinta e cinco Praça pra sobremesa A partir de vinte e cinco De vinte e cinco reais Tem um jogo de pires ali A partir de quarenta reais Aí vem a xícara e o pires, né? Vem a xícara e o pires, né? Quarenta e cinco reais E prato de sobremesa Prato de sobremesa Fica de cinco reais a unidade Esse fica de cinco reais O maiorzinho fica de quanto? A uma empresa Tanto faz, né? O pequeno Seis por vinte e cinco Seis por vinte e cinco É quatro e dezesseis Beleza Seis marrom Os pratos com lacinha Somente o preço dos pratos rasos Gente, lembrando que Sempre vocês comprando na quantidade Tem aquele Tem aquele descontinho, né? Não é, Dedê? 150 caixas por três, duas E sai a quatro e dezesseis É, tu que é bom de conta Não só estamos bom de conta, não Aqui, ó Esse aqui é tigelinha Dá transparente Fica de cento e vinte a caixa Sai a cinco reais Cinco reais uma tigelinha dessa Dá pra o pessoal revender E ganhar um dinheirinho ainda bom Tem a tigela assim grande Fica a partir de duzentos e vinte a caixa Sai a oito e três Oito e trinta e três Dezessem tamanho? Nove e dezesseis Nove e dezesseis, né? E tem esse aqui É pra o pessoal colocar bolo Colocar Bolo a partir de dez também Dez reais A partir de dez reais E na caixa Sai a quanto, Dedê? Na caixa ele Fica de cento e vinte a caixa Fica de cento e vinte a caixa, né? Beleza Dedê, panela de pressão industrial Essa daqui fica de vinte e cinco litros Fica a partir de setecentos reais Vinte e cinco litros por setecentos reais Com elas aqui Vinte e dois litros De seiscentos Vinte e dois litros De seiscentos reais Temos dezoito litros aqui Fica de quinhentos Quinhentos reais Essa é tudo industrial, gente Pra você que tem restaurante Ou pra quem cozinha Uma quantidade maior, né? Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta De três litros Tu tem de dar aquelas pequenas também, Dedê? Tenho Como essa daqui, ó Essa é de sete litros Noventa reais Noventa reais de sete litros Da Alegreta Uma de dez Fica de cento e dez reais Cento e dez reais Uma de dez litros Grandona essa Essa é da mata Da Oliveira Sete litros Fica de cento e noventa Cento e noventa Da Oliveira Essa marca é nova, né? É Essa outra aqui Da Oliveira Dez litros A partir de duzentos Duzentos reais De dez litros Essa dessa marca Aqui, Oliveira, também Eu meço de zero lá Sete litros Fica de cento e trinta Cento e trinta reais Essa daí O formato Ela é diferente Da outra, né? Uhum E essa pequenininha Eu meço dezoar Aqui, ó Duzentos Essa é aquela Que trava na Mocha aí Isso Beleza Essa é mais segura Do que essas antigas, né? Não é, Dedê? Tem uma Ela é aqui De três litros Fica de oitenta Três litros Oitenta reais Aqui, mas Essa é mais baixinha Três litros Essa aqui De setenta Setenta reais Tem ela vermelha A mesma Dessa Só muda a cor, né? Cor diferente Aqui, mas Ela é de três litros Branco Cinquenta e cinco Ela é de alumínio político Fica de cinquenta e cinco reais Essa de três litros Também fica de oitenta Oitenta reais Essa outra De três litros E tem uma Essa de dois Setenta Setenta reais Beleza Aquela já Alegreta É colorida, né? É Essa daqui É mais em conta Essa fica de quanto? Quarenta e cinco Quatro litros e meio Quarenta e cinco reais Quatro litros e meio Da alegreta Que fica tudo Um peso e só Setenta reais Elas coloridas Nesses outros aqui Todos um peso e só, né? Setenta reais Quarenta e cinco essa E setenta reais Essas outras aqui, né? Beleza Tem quatro cores Tem essa aqui, ó Tem essa aqui Com cinco peças Fica de quanto Essa dele? Cento e quarenta Cento e quarenta Com cinco peças Vem em A panquequeira A frigideira A panquequeira Frigideira Leiteira E duas caçabalazinhas, né? Preto e vermelho Dede Qual o horário de vocês E o dia aqui da feira? Na quinta-feira A gente está aqui em Caruaru A partir de cinco horas Até meio-dia Já está tudo pronto Aqui de cinco horas, né? Domingo De seta até segunda-feira Beleza Feira normal Já começa no domingo, né? É E vai até a segunda-feira A feira da... Porque vocês ficam aqui também Na feira de alumínio De Sulanca, né? É Aqui na feira da Algaroba De cinco horas até meio-dia Vocês estão por aqui, né? Dede, valeu Beleza Pessoal, esse é o contato aqui Da loja Nossa Senhora do Distrito Fica aqui na feira do alumínio e plástico Na feira da Algaroba Aqui em Caruaru, tá certo? Entre em contato com eles Faça seu pedido Eles separam tudo direitinho E enviam pra vocês também, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, curta e comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Pessoal, um abração Pra o pessoal de Salvador Pra o pessoal da Bahia Minas Gerais Curitiba Paraná Recife Bezerros O pessoal de Altinho também A Grestina Tá certo? Que tão curtindo nossos vídeos Tchau, tchau gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau tchau Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma